Cucu A noite estava escura e não tinha luar Ouvimos lá ao longe o lobo a oivar Aú, 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 aú Aú, 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 aú Aú, 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 aú Estava na floresta o cuco a cantar Por trás do magia esta nós fomos escutar Cucu, 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 Cucu Cucu, Cucu, Cucu Ah, presentes que eu ganhei também da Isis Isis, morrendo em saudade de você, meu amor Ah, te aguardou, viu? Tá comigo guardado pra sempre Te amo, amor Beijos Feliz Páscoa É tudo isso aí A CIDADE NO BRASIL